E esse recado eu gostaria de dar para ela. Que nós temos uma alma, nós não morremos. E eu nem quero aparecer no vídeo, porque a estrela é ela, Marília Mendonça. E eu queria falar que Marília Mendonça, onde você estiver, você provocou uma comoção nacional. Você provocou o amor em todas as pessoas. Você provocou o quão é um instante a nossa vida. Que a nossa vida pode se esvair e ir embora em segundos, que nem nós não percebemos Marília Mendonça. Marília Mendonça, apesar da rádio que eu trabalho não ser rádio sertaneja, nós temos uma transmissão internacional. Quando eu estava ao vivo, muitas vezes que eu posso escolher a programação, eu sempre toquei suas músicas. Eu adorava você. Você é uma estrela que brilhou. Você provocou o amor nas pessoas. Você provocou a saudade em todo mundo. Você provocou que milhares de flores brotassem à sua volta. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar para você, Marília Mendonça. Que você provocou uma mudança muito grande na minha vida. Agora eu vou me colocar no vídeo. Que agora eu quero, agora eu vou aparecer. Queria falar para você, Marília Mendonça. Que eu tenho uma pessoa muito próxima. Que fazia 15 anos, de 10 a 15 anos, que não falava mais comigo. Uma pessoa que eu amo muito. E quando essa pessoa soube da sua morte, essa pessoa me procurou. E essa pessoa me disse, eu estou procurando você, Márcia. Porque eu refleti muito no que aconteceu com a Marília Mendonça. E refleti que nós somos instantes. E eu queria que você me perdoasse o que eu fiz a você. Porque essa pessoa me machucou muito. É uma história muito particular. Que eu não vou contar, é óbvio. E eu consegui resgatar o meu amor com essa pessoa. O dessa pessoa para comigo. Porque você, Marília Mendonça, provocou o amor nas pessoas. Provocou o sentimento nas pessoas. Provocou o perdão nas pessoas. Provocou a saudade nas pessoas. Provocou tudo que há de melhor em cada um de nós. Que você brilhe como a estrelinha que você cantou no céu. Agora eu vou sair novamente. Que você brilhe como a estrelinha que você cantou no céu. Que você brilhe muito. Que a sua alma receba todo o amor divino. Todas as graças divinas. Porque se você conseguiu provocar a luz e o amor num país inteiro. E fora dele também. Com certeza você vai conseguir provocar também essa luz no céu. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.